E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aí, ó A vaquinha do uva inflamado Que a gente entrou com antibiótico Fizemos todo o medicamento Foi feito um tratamento aí Que o veterinário passou pra nós aí Mas eu acredito que tava muito Infeccionado o uva dela E foi se agravando E o remédio não conseguiu contornar não Ela acabou morrendo, ó Feito vários dias de antibiótico aí Mas não adiantou A opção foi tão forte aí Que ela não resistiu não Dá dor, dá dor Foi uma vacuna grande Até que a bezerra dela tava desmando, né? Mas infelizmente não conseguimos salvar ela Mas é assim Não sentia demais, mas Esse negócio aí acontece Infelizmente Ela acabou morrendo ela, ó Ó a vaca gorda Ó a vaca grande Adora Mas é isso aí Vou mostrar pra vocês aí Que o tratamento dela não adiantou muito bom A vaca morreu Os urubus já tá na espera, ó Agora é tirar ela daqui E arrastar, enterrar Que dó, hein? Mas é assim, hein? Então é isso aí, galera Alô Tudo bom pra vocês Olha as curiosas Olha as curiosas Tirada aqui, pessoal Que tá perto da casa Tá aí Olha as Spaßão Olha que legal E aí Se inscreva no canal.